Olha aí! Alma é uma mulher solitária que trabalha como pesquisadora de um museu de Berlim. E ela vai participar de uma experiência inédita. Terá de conviver com um robô, que é um homem perfeito, durante três meses. E ele é um cara ideal. É bonita, charmoso, elegante, simpático e atende às necessidades de Alma. Mas será que ela vai aguentar esse homem tão perfeitinho? Essa premissa, que lembra muito a série Black Mirror, é o tema de o homem ideal, que foi o candidato da Alemanha ao Oscar neste ano. Olha, é muito bacana porque mistura comédia com romance e discute uma era tecnológica muito maluca. Essa foi a dica do Miguel em um minuto e o filme está disponível no Amazon Prime Video. É isso aí! E... 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 E...